Fala galera, vamos conferir hoje as notas de atualização do servidor global e também vamos comentar sobre outras novidades que temos lançados no Sancti Awakening Bem-vindos com a beleza Amazonas a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá Obviamente aqui nós teremos a introdução do... deixa eu ver o que é isso aqui Ah, beleza, ó, tem que estar formando a amizade, né galera? Então, a gente vai ter amanhã então a introdução novamente do banner do Shuro Sapuri É um personagem interessante, é um personagem caro, tem muitos vídeos dele aqui no canal Inclusive eu vou deixar a review dele aí nos cards com os pontos positivos e negativos Pra quem ainda não conferiu a review minha do Shuro Sapuri para mais informações Além de você pesquisar e ver vários vídeos de PVP com ele Tanto como Cautas, como combos e tal com Shuro Sapuri, beleza? Mas enfim, ele não entrará numa pool de invocações e vida segue Amanhã teremos o desbloqueio do novo cosmo, o Ember Eu não sei, talvez... ontem eu mostrei uma... no vídeo de ontem, deixa eu mostrar aqui pra vocês Talvez possa ser esse cosmo azul aqui que eu dei a misplay, né? Alguns me corrigiram na... nos comentários Eu falei que o cristal de fogo dava crítico, na verdade, da perfuração, né? Aqui ó, perfuração de defesa Se eu não me engano, ele é a mesma... deve ser a vibe do cristal de fogo Mas vai dar PV, ou seja, vai reduzir o dano aí Eu não sei se será esse cosmo, tá? Mas se vocês quiserem ver também sobre o próximo cosmo a ser lançado Aí em janeiro, é esse daí Dá uma conferida no vídeo de ontem, tá? Será que é um cosmo que tem grande potencial que só na meta aí dos solares Também para suporte E também teremos o Likaon de Flegias Eu já tenho vídeo dele aqui no canal Vou deixar nos cards aí também pra vocês darem uma conferida Se vocês ainda não conhecem ele É um personagem que pode oferecer alguns combos peculiares Como a maioria dos classe A Provavelmente não vai virar meta Mas uma coisa boa que eu espero que aconteça com a vinda do Flegias É que ele possa liberar o Rock de Golem pra gente, né? Aqueles troca limitada acrescentarem o Rock de Golem E o Flegias fica como o exclusivo classe A só pra P2W, né? E o Rock de Golem eu tô bem hypado pra pegar ele também Então é isso daí Se vocês quiserem ver esses dois vídeos nos cards Pra mais informações sobre eles Então vamos lá Aqui, a terceira Vontade Estelar Vontade das Estrelas Eu esqueci qual que é esse evento Vontade das Estrelas Reconstrução Mundial Não entendi que é Reconstrução Mundial, velho É isso daqui, né? Reconstrução Mundial Eu não entendi por que que tá tendo isso daqui Vai ter um outro evento Ou... Da Reconstrução Mundial Eles podem atualizar ela Não sei O que que seria essa Reconstrução Mundial Ou pode ser um daqueles eventos que fica aqui, ó Uma aba exclusiva também da Reconstrução Mundial Né? O Gestalt junta-se aos duelos sagrados, ó Delícia Isso confirma que ele vai vir semana que vem Provavelmente, né? Dia 21 Antes do Gato da Fortuna Duas semanas antes do Gato da Fortuna Então vai dar pra dar tiro no Gestalt Gestalt, né? Tô querendo começar a falar de Gestalt aí E é isso A galera vai poder testar Inclusive falando dele também Hoje eu consegui pegar a gameplay Do Gestalt no Jamiel Sim! Hoje à noite terá duas lutas do Gestalt no Jamiel E vocês vão se surpreender Pra quem tava querendo aí Um novo DPS no game Cara, Gestalt, ó Tá lindo, tá? Uma maravilha E sim! Ele dá hitkill Se alguém tava esperando que ele não desse hitkill Ele deu uma hitkill lindíssima Vou mostrar na gameplay de hoje Que eu peguei duas lutas lá De um Jamiel pra vocês Beleza? E aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele também Porque ele Obviamente tem aquela lança, né? Duelas Sagradas, né? Fudano e tal E, cara Ele no Duelas Sagradas Eu não sei se ele dava No vídeo que eu tenho aqui do Gestalt Eu levei um hitkill Porque ele foi bufado com o Doku Divino Esse não foi nem bufado E tava de Elfo de Sangue ainda Eu não usava nem Vibora Nem Corrente de Efés Nem nada pra aumentar o dano Então, beleza Muitas notícias interessantes aqui Embora os eventos Parece que os eventos também Lerulera, assim Essa deusa pura também, cara Deusa pura Será que é aquele evento das deusas? Que a gente pega o fragmento das deusas? Quer dizer, da feminino, né? A gente tem três missões lá e tal E pegamos fragmentos de personagens femininos do jogo E compra do grupo privilegiado Deve ser dos P2W, né? Ou só nome diferente aqui, né? Nome diferente para os eventos repetidos Possa ser isso também Então vamos lá Vamos pra próxima parte aqui Que tem ainda mais dois recados pra vocês Mas antes Eu espero que vocês estejam curtindo a live do vídeo Pra deixar aquela moral com o seu like A sua inscrição Se possível compartilhar E vamos lá Temos umas pequenas sessões de perguntas E minhas respostas, né? Minhas perguntas e minhas respostas Melhor dizendo O novo capítulo do Santo Lenda O novo mangá, né? Da Pandora Não tem uma busca correspondente Será adicionado mais tarde? Eu não entendi o que seria Essa busca correspondente Não entendi mesmo Mas eles falaram que será adicionado E teve também comentários, né? No nosso grupo do Zap Sobre o que que o Posse não dá de bônus Nos chineses ainda não foi lançado O novo mangá Até hoje depois do Possein Don Hoje à noite vai ter atualização do chinês Talvez possa chegar o Shiryu Divino E a Luna Que devem ser os vídeos aí de quarta E quinta-feira Que eu vou fazer gameplay deles E uma nova review atualizada Com eles no chinês Pra que aí a gente pode esperar no global Mas se atualizar no chinês Aí eu espero trazer aí pra vocês também Beleza? Então bora lá Continuando aqui As regras do evento da Black Friday Slot Não foram claras Os fuso horários Podem ser indicados de forma mais clara Aqui eu só não me engano Era daquela roletinha Naquele spin que ficava rodando E tal Eu acho que era esse o evento E pra free to play Consegui rodar duas vezes Que foi interessante Até mesmo sendo Pra pay to win Eles falaram aqui Que sim Teremos horas importantes De início e término Do evento listado Nos fuso horários Estados Unidos Da UE Não sei o que é UE Será que é Europa? Não sei A partir de agora É assim Eles não falaram muita coisa Mas tem um lance do fuso horário Pra galera ficar Com atenção Lembrando que essas notícias aqui Eles fazem âmbito global E não apenas para o Brasil Todas as notícias Estão no âmbito global Então eles estão passando aqui Pra americanos Pra japoneses Pra brasileiros Pra europeus Pra africanos Pra argentinos E por aí Vai Fechou? E além disso Nós temos aí A união de servidores Se você ainda não viu Se você faz parte De algum desses servidores aqui Eu O A1 Não teve alterações O A1 O A2 Não tiveram alterações Aqui E a partir do A131 132 133 Se eu não me engano Também não tiveram alterações Aqui é o europeu O Cia Se eu não me engano Não tenho certeza também Mas do A3 Até o A130 Teve alterações aí Então O PVP Vai ser mais fácil Encontrar pessoas No PVP Vai ser Mais fácil Quer dizer Tudo que tiver Ranqueamento De legião Também Vai ser mais difícil Pra galera Principalmente pra galera Que tá no finalzinho Assim ó O último Por exemplo Do A15 Que é A15 A18 O A18 Vai ficar mais difícil E Pro A15 Vai ficar mais fácil Porque surgiu Jogadores Com mais tempo De game Né Aí Então Fica ligado aí Se Você tá nesse finalzinho Aqui do novo servidor A71 Tá no 78 Você vai enfrentar Carinhas mais fortes Aí no game Também Porque você vai pegar Os caras Com alguns meses Mais Com mais tempo Também Beleza Então vai ser bons Pra uns Ruins Pra outros Eu não me importo Né Eu não pego lendário Tô nem aí Pro lendário Então É isso galera Essas aí foram As novidades Aqui eles estão falando Que já entrou em vigor A partir do dia 13 13 de dezembro Então já está em vigor Eu não percebi Essa diferença Porque eu sou do A1 Né Do A1 Quer dizer Eu vou perceber Já que eu pego Do A1 ao A8 Então Eu vou começar A pegar a galera Do A1 ao A11 Não É Não A6 Não Eu vou pegar a galera Do A6 Até o A8 É Eu não Vou continuar pegando Do A1 ao A8 Né Que o meu servidor No pareamento Do PVP É do A1 ao A8 Que pega no PVP Vai continuar a mesma coisa Né Enfim Pra mim pelo menos Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham curtido A vibe do vídeo Pra não esquecer De deixar aquela moral Com o celular Com a inscrição Se possível compartilhar E hoje à noite Eu vou soltar A gameplay do Gestalt Gestalt Aí no Da Jamiel dele E eu vou abrir Uma enquete também Pra vocês Depois de verem o vídeo Conferirem como é Que ficou o seu hype Se você vai querer Pegar ele Ou não Beleza Aguardo todos vocês No vídeo da noite E para mais vídeos Vocês estão ligados Vai ter o Do Flejas O de ontem Dos Cosmos Nos cards Esses aí na tela Valeu E fui